O que é o Rotino Esportivo? É com muita alegria que começamos mais um programa, traremos muita informação do esporte, agradecemos por você estar aí conosco, na expectativa, estamos agora com Pedro Maico, boa noite Pedro Maico, boa noite Diego, boa noite São Caetano, boa noite Mundo, já que estamos na internet, né? Então, estamos iniciando o Rotina Esportiva na Web, o melhor do esporte para você, internauta, participa com a gente, vem junto, deixa sua opinião, traremos aí como assunto a rodada da Série A, da Série B, Série C, vamos falar também do início da Série D, que será semana que vem, além de Copa do Brasil, Liga dos Campeões, tem muito assunto aí para a gente tratar e abordar junto com vocês, com a participação de vocês. Boa noite Diego. Boa noite Erickson, boa noite Maico, estamos juntos aí e prepara aí que o programa vai estar fantástico hoje, conto com vocês até o final, um abraço. Boa noite, boa noite galera, sejam mais uma vez muito bem-vindos, participem, interajam conosco, que nós queremos ouvir a sua opinião. Valeu mesmo. Isso aí pessoal, mostrar aí por gentileza diretor um breve, isso aí, um breve resumo aí para vocês do que a gente vai tratar hoje, aí o jogo entre Náutico e Santa Cruz pela Série C do Brasileirão, né? Também vamos tratar aí o jogo do esporte lá em Minas Gerais, né? Diante do América Mineiro. Independência, né? No Independência, também teve o Salgueiro no Cornelio de Barros estreando aí na Série C contra o Botafogo, tem muita coisa para a gente abordar aí junto com vocês. Participe pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo, já já a gente volta com todos esses assuntos para vocês. TV C3, com você na web. Onde você estiver, a nossa marca está com você. TV C3, com você na web. Criando a opção para você ficar mais conectado. Você que sonha em realizar sua festa em alto padrão e estilo. Casamentos, aniversários, formaturas, bairros, raves, recepções em geral. A C3 Iluminação, há mais de quinze anos oferece uma estrutura completa, moderna e de alto nível de tecnologia. Em iluminação para bandas, luz cênica e arquitetural. Estruturas metálicas grid, passarela de vidro, piso de LED, moving beam 7R, sinalizador skype, dispomos de voz e violão. Bandas, orquestras, DJ Marcinho. C3 Iluminação, iluminando o seu evento. Contato, oitenta e um, nove, nove, dois, meia oito, noventa e quatro, cinquenta e três. Ou nove, nove, meia, sete, um, quarenta e seis, zero, um. Todas as quintas, na TV C3, você tem encontro marcado com a cultura, artistas, entrevistas, os fatos que acontecem no mundo da arte. No programa Guinho Ramalho, todas as quintas, aqui na TV C3. Loucura total na internet e a sua internet em São Gaetano, trazendo planos espetaculares pra você. Olha só, planos de três megas passaram para cinco megas por apenas quarenta reais. Os que eram seis megas, agora é oito, somente sessenta reais. Você navegava com oito megas, olha só, abraçou pra dez megas e você só paga oitenta reais. Deu a louca na internet em São Gaetano. E você que já é cliente e está atualizado com os novos planos, ainda não? Tá esperando o quê? Navegue com segurança e confortabilidade e não perca a sua conexão. Garanta já a sua internet, internet e telecom. Informações com Diogo e Jefinho ou pelo fone 994-97-5166. Alguns momentos marcam a nossa vida para sempre. Beber e dirigir é crime. Dá multa, suspensão da carteira, prisão e pode matar. Seja prudente. DETRAN. Apoio TVC3. Você que acompanha a programação da TVC3, fique ligado no programa feito pra você e por você. Onde sua opinião será o nosso assunto principal. Toda segunda-feira, às oito horas da noite, rotina esportiva na web. O melhor do esporte para você. Boa noite, estamos de volta, estamos de volta com muita alegria trazendo pra vocês o rotina esportiva na web, na TVC3, com você na web. Vamos registrar aqui a participação do público, dos nossos queridos internautas. Equipe Classe A, muito show esse programa. Valeu, equipe Classe A, obrigado pela participação, por estar conosco. Esteve conosco no programa passado, está conosco aí junto novamente. A gente agradece a participação de vocês. André Sena, parabéns mais uma vez pelo programa. Nenê do Cavaquinho Único, lá de Recife, pela deda, hein? Joga muito, Di Maria, conhecido como Di Maria, lá de Recife. Um abraço, Nenê, obrigado por estar conosco aí. Juliana também está conosco. Alberto Filho, assistindo lá de Uberlândia, mais uma vez conosco. Obrigado pela participação, Alberto. Muito show esse programa. Então a galera está participando, está junto aí com a gente. A gente agradece a participação de vocês. Compartilhem suas páginas. Convidem seus amigos para estarem acompanhando junto com a gente aqui. E só lembrando, assim que concluir o programa, assim que nós terminarmos, vocês podem assistir na íntegra, tanto no YouTube do Rotina Esportiva na web, quanto no da TVC3 com você na web. Também estamos no YouTube, Facebook, no Instagram, no Twitter. Acompanhe nossas redes sociais. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação, por estarem conosco mais uma vez. E a gente segue com muito assunto, né? Tem muito assunto agora. Com certeza. Vamos, inclusive, trazer aí a Série D. Vamos começar aí semana que vem já a Série D. Então a gente já vê aí confrontos dos clubes pernambucanos. A Série D inicia dia 21, né? Mas os clubes pernambucanos, no sábado, os clubes pernambucanos jogam todos no domingo. Então a gente tem aí a estreia do Belo Jardim lá no Ceará, diante do Guarani de Sobral. Jogo muito difícil. Muito difícil mesmo. E relança assim rápido, parece o Esporta ali, né? O Guarani de Sobral. É, e tem uma história aí do presidente, do fundador do Guarani. Mas assim, o time do Guarani de Sobral é um time que, às vezes, que enfrentou times pernambucanos, sempre mostrou uma boa desenvoltura. Foi difícil. Foram jogos difíceis. Então assim, eu acredito. E também como o Belo Jardim também tá se estruturando aí pra... É porque nós temos, com relação a esses confrontos, tem o Guarani contra o Belo Jardim. O jogo do Central, né? Contra o Jacopiense lá na Bahia. E o Flamengo do Arco Verde. Nós podemos sintetizar no seguinte. Nós temos dois times. Um time rebaixado atualmente no campeonato pernambucano, que foi o Belo Jardim, infelizmente, né? É, o Flamengo, que ficou ali, que nem passou e nem caiu, né? E o Central, que fez uma campanha maravilhosa, como a gente já falou no programa anterior. Então, é meio que um incógnita o que vai acontecer com o Belo Jardim e Flamengo, né? Já o Central, não. Nós esperamos que o Central... Depositamos toda a confiança. Com certeza, pela confirmação do plantel, das renovações, de não tá perdendo seus principais jogadores. Nós confiamos bastante, força patativa, pra subir aí pra Série C e tá na Série C no ano do Centenário e subir pra B, se Deus quiser, no anoizado. E assim, eu ainda acredito que dos três confrontos aí... Mostra aí, diretor Alaúsa, por favor, pra gente dar uma olhada. Assim, dos três confrontos, tem Belo Jardim e Central jogando fora de casa e o Flamengo de Arco Verde jogando em casa. Isso. Torço muito que o Flamengo consiga, porque o Flamengo também vai pegar um concorrente bem casca dura, o Muricy. O Muricy é um time que já vem anos aí fazendo uma campanha... Sempre dá trabalho num campeonato de Alagoas, né? Não, e já subiu a Série C também. Então, assim, eu acho que dos três aí, eu acho que o Flamengo consegue beliscar alguma coisa e eu acredito que o Central possa vir com a vitória. Acredito. Acredito nisso. E é importante a gente só acrescentar mais um detalhe. Acabamos dando mais ênfase ao Central pela campanha que fez no estadual, né? Mas na minha concepção, eu posso até arriscar ir como grupo da morte. A gente pega o Sergipe, campeão estadual. O Jacuipense, que não fez um grande campeonato baiano, mas é um time que comumente costuma dar trabalho. E o Asa de Arapiraca, que é tradição, é um clube que sempre chega, é um clube que sempre vem organizado, né? Então, é um grupo que realmente vai ser difícil. O grupo do Central... Exatamente. Tem total razão, né? O grupo do Central é um grupo extremamente difícil. Com certeza, é um grupo da morte lá na Série D. Mas nós continuamos com muita esperança que o Central vai fazer uma grande campanha e vai conseguir essa classificação, se Deus quiser. E até uma pergunta aqui dos nossos parceiros aí, que estão sempre acompanhando o programa. E até onde eu fui, fui bem recebido por todos os amigos, parabenizando o programa, quero externar para vocês. Maravilha. Vocês não estavam aqui, estavam em viagem, mas o pessoal aqui muito feliz. E nosso amigo Tiago Ramos, ele pergunta, o Central se desfez de algum jogador? Houve algumas despensas, né? O Central, do elenco que estava na série, no estadual, desculpa, o Central só dispensou o Itacaré e o Lucas Silva. Porém, já trouxe dois atacantes, um meia e mais um goleiro. Então, um time que vem forte. Ele mantém toda a base do campeonato estadual e ainda traz algumas contratações pontuais. Então, realmente, apesar de ser um grupo muito difícil, como a gente bem pontuou, é um time que mantém um poder, uma base e toda a cabeça pensante ali de Mauro Fernandes para levar esse time para cima e garantir o acesso, como o Maicon bem falou, para ter um ano de centenário com uma projeção muito mais sensacional e merecedora. Fechar com chave de ouro, né, Lucas? Porque, na verdade, o Central fez uma campanha de campeão pernambucano, né? Não foi campeão por detalhes, né, que a gente já comentou bastante, né, e polêmicas também envolvidas, mas fez um campeonato digno, realmente, de campeão, né? Porque a gente tem esse mau costume de nunca dar valor ao vice-campeão, né? O pessoal costuma dizer que o vice-campeão é o primeiro lugar dos perdedores, né? Eu não vejo por isso. Eu vejo que detalhe, um pequeno detalhe, afinal, sempre é cheio de emoção, finais são sempre bem tensas e pode tudo acontecer. Então, o Central, para fechar com chave de ouro, vai conseguir o acesso aí. A gente espera isso. E, assim, só para dar um ponto aí nesse assunto, eu acredito que, como você bem pontuou, o campeonato que o Central fez o credencia ao acesso à Série C, entendeu? E, assim, o trabalho que a diretoria fez em manter o grupo, manter o treinador, foi de suma importância para acreditarmos nisso. Eu acho que seria uma grande decepção para Pernambuco se isso não venha a acontecer. Acredito muito no Central e, quem sabe, né, Flamengo ou o Belo Jardim apareça com uma campanha fantástica. A gente tosse do mesmo jeito. Estamos na torcida, estamos na torcida. A gente costuma pegar muito o gancho central, central, está aqui pertinho, né? Só há 18 quilômetros aqui em Caruaru, mas temos o mesmo carinho, também estamos torcendo bastante, porque o Belo Jardim, né, o qual também tem centenas de amigos lá, como também o Flamengo de Arco Verde, consiga também fazer essa campanha maravilhosa. Nós estamos torcendo bastante do rotina esportiva com vocês. E, assim, eu vou ser bem sincero agora, para mim, pessoalmente, essa série D é de suma importância, assim, porque tem uma boa parte da minha família que reside em Arco Verde, tem uma história lá, trabalho há sete anos em Belo Jardim, já tenho grandes amigos lá, como o Maico aqui falou, o Maico também está mais tempo do que eu lá. E, assim, o central, que já foi falado no programa inicial. Então, assim, é uma série D que eu torço. Rapaz, quem sabe aqui, falando pela boca de um profeta, tenhamos os três subindo para a série C. São quatro vagas. Vamos deixar uma vaguinha para outro time de outro estado. Dê mais três, a gente beleza. Exatamente. E a gente tem aqui a participação dos internautas justamente com essa motivação, com esse mesmo apoio aos clubes de Pernambuco na série D, né? Nenê aqui fala que é torcedor do esporte, mas que está torcendo pelo acesso do central. André Náutico, grande André Carvalhido participando aqui com a gente, dizendo que agradece, dá os parabéns pelo programa e diz que está torcendo pelo acesso do central, que o central merece estar na série C. Eliel também, Amâncio, mandando um abraço para a gente. Reginal Francisco, Luiz Carlos, Tiago Ramos também aqui. O central se disse... Ah, desculpa, já pontuamos essa questão, né? É isso. Equipe Classe A mais uma vez aí conosco, né? Então até torcedores de outros clubes, né? Participando aqui junto com a gente, na mesma torcida para o acesso dos clubes pernambucanos. Estão mandando um abraço até para o Pachequim aí, o grande Roblo Negro Pachequim, né? O Luto Pachequim, um abraço aí. Deixa eu aproveitar essa dos abraços, assim. Abração aí em Brasília, minha amiga Luciene, minha amiga Ivanildo. Abração para vocês. Eudes, parceirão também em Brasília. Abração aí, conto com a audiência de vocês. Obrigadão. E um abração também para o time do BDN, lá da Moribeca. Di Maria manda aqui, né? Três jogos invictos lá no campeonato. E artilheiro Di Maria. Di Maria vai estar com a gente aqui, né? Falando também sobre futebol, logo em breve. Está lançado o convite, hein? É. Beleza, pessoal? Então vamos aqui... De magia, de magia. De magia, de magia. Queria pedir ao diretor para colocar aí imagens do jogo de Náutico. Olha o clássico aí. E Santa Cruz, o clássico na Série C, né? O clássico das emoções, né? Verdade. Então, começando aí... Foram boas emoções, viu? Bem tenso. Isso aí, vocês veem a imagem. Queria que vocês deixassem aí, internauta, a opinião. Comentar o que vocês acharam da estreia do Náutico, do Santa Cruz. Eu vou antecipar ao senhor. Eu achei o resultado injusto. Justo pelo merecimento de quem... Correu atrás, né? O objetivo do futebol é o gol. E o Santa Cruz foi muito feliz nas ações. O Santa Cruz foi cirúrgico, né, Diego? Perfeito. Ele foi cirúrgico, essa é a palavra. Já o Náutico teve várias chances como essa. Mais volume de jogo. Mais volume de jogo. Foi, 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 foi bom, 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 bom jogo. Bela falta aí, batida também, né? Boa defesa. Infelizmente, não tivemos um público digno a esse clássico. Como também não é, venhamos e convenhamos, né? Não é o lugar pra um clássico como esse. Dessa envergadura, tá acontecendo. Um Náutico e Santa acontecendo numa série C, num estádio de Copa. Pô, eu acho... Olha o gol aí, ó. Um belo gol. Eu acho que perdeu um pouco da credibilidade. Mas assim, se Deus quiser, esse é o último clássico que veremos na série C. E os próximos serão série B, série A. Vamos ter o trio de ferro na série A. Esperança. Nós temos também aí um destaque aí, mais uma vez, pra o Ortigosa, né? Que o cara realmente... Como diriam os Timbús, Ortigol. 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 É, mas na verdade o Náutico teve uma felicidade muito grande em contratações pontuais, né? Vem fazendo realmente jogos com bom volume de jogo. E já dando uma projeção, não só apenas mostrando esse jogo grande aí. Um lance realmente sensacional. A bola bateu no travessão, voltou na coxa ali do Ortigosa. Quase ele marca. O jogo ainda tava 0x0, né? A outra bola aí, perigosíssima. Mas na verdade o Náutico teve muita felicidade das suas contratações. E nós acreditamos fortemente que tem grandes chances os dois times, né? Nós tivemos a saída aí do treinador do Santa Cruz, né? Depois do empate, né? Mas eu acredito mais condicionado também na credibilidade também que o treinador Júnior Lemos tem, né? Foi mais um convite, né? Que ele não negou do que a saída por conta de um resultado que não é um resultado ruim, né? Um clássico é um jogo realmente que não tem favorito. Ontem eu vi muitos tricolores agradecendo do fundo do coração pelo convite. Diz, cara, esse convite não por ter vindo em melhor hora. É verdade. Outros lamentando um pouco a saída, mas dizendo que realmente chegou a hora. Mas assim, só dando mais ênfase ao que eu falei no outro programa, a questão do pernambucano. De todos os times, o único que com o campeonato se mostrou credenciado a disputar bem o campeonato ao qual viria a disputar é o central. Náutico, Santa Cruz, Esporte. O Náutico mostrou numa disputa, porque assim, Náutico e Santa ainda a gente não tem um termômetro da Série C. Logo os dois se enfrentaram. O Náutico saiu para pegar uma ponta e preta, ponta e preta é essa Série B. Assuntos que a gente vai tratar. Aconteceu o que aconteceu. Vamos trazer também a participação do Náutico na Copa do Brasil. O Santa Cruz vem com esse campeonato pernambucano horrível. Vem a salvação do semestre sendo a Copa do Nordeste. E assim, eu acredito ainda que os times, os três, os principais, eles têm que se reforçar pontualmente. Eles não têm recurso para investir, então tem que ser, vou repetir o que o Maico falou anteriormente, tem que ser cirúrgico, tem que ser perfeito. Acabou a aposta, a aposta para os três acabou. O Náutico é o que está se dando muito bem nas apostas do ano. O Náutico está tão bem que o goleiro titular, que vinha fazendo um ótimo campeonato, vinha fazendo desde o ano passado, se contudo e vem em reserva, está fazendo melhor do que ele. Então assim, a sorte, né? Deixa até levantar uma questão que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, e ouvir a opinião de vocês também, internautas, que estão participando com a gente. A gente vê uma inversão da situação de administração no futebol. Estaria o Central projetando um modelo a ser seguido e trabalhado pelos clubes da capital esse ano com a administração que o Central vem fazendo? Como o Maicon falou, você também reforçou o Diego, tem que ser cirúrgico. Então foi exatamente o que o Central fez. Verdade. Dispensou dois jogadores do elenco, manteve toda a base e já trouxe mais cinco reforços. Então mantém todo o time, mantém todo o trabalho de Mauro Fernandes para a sequência do campeonato brasileiro. Coisa que a gente não viu acontecer, né? Houveram contratações pontuais, principalmente no Santa Cruz e agora o Sport também, né? Mas fica aí o questionamento para vocês, internautas. Participei com vocês e gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui também. Esse modelo, essa nova gestão que o Central vem trazendo, organizada, fazendo essa cirurgia, não só administrativamente, como dentro de campo também. Seria um exemplo a ser seguido para os clubes da capital, para uma melhor projeção, para um melhor desempenho e realmente desenvolver dentro de campo um melhor futebol e chegar ao tão esperado acesso pelos torcedores? É, plenamente. Você tem, nessa explanação, você tem total razão pelo seguinte. Não é demérito nenhum para os times considerados grandes, né? A gente sempre comenta muito isso aqui, da capital se espelhar em um trabalho bem feito de um time do interior. Isso já aconteceu e acontece aí praticamente em todos os campeonatos do país, né? Então não é demérito nenhum. O Central realmente saiu na frente no que diz respeito às contratações cirúrgicas e à organização da sua diretoria e precisava fazer isso porque vinha de anos, como a gente comentou também no programa passado, tá? Vinha de anos realmente desastrosos e conseguiu se reerguer no futebol. Então, um recado aí para os times da capital. Vamos se espelhar também em boas administrações dos clubes do interior, que isso não é demérito nenhum, não é isso? Não, com certeza. Mas assim, ainda eu analiso assim de forma. Eu acho que o Central, ele não é bem um exemplo de gestão, né? Porque assim, ele não teve espinha dorsal. Exatamente. Foi um time montado agora, que foi o que a gente falou em momentos anteriores, que quando você monta um time, você tem aquela ideia de que aquele dê certo, mas é meio loteria. Ah, claro. Daquele jogador dar certo, dele desempenhar um bom trabalho. Principalmente no Brasil, né? Desempenhar um bom trabalho. Então assim, eu quero ver, para mim, a administração do Central mostrou uma eficiência quando consegue manter o seu elenco para um outro campeonato mais importante ainda. Onde todos da imprensa acreditavam que haveria uma verdadeira arrevoada dos jogadores do Central. Mas isso é um destaque maior, né? Como era de costume. A gente sabia que de costume eram os times menores se destacarem nos seus respectivos campeonatos e, por consequência, tinha uma migração total das suas principais estrelas para outros clubes que investiam mais. Inclusive um par da capital, né? Perfeito. E hoje a gente viu que o Central teve o poder de segurar. Então assim, acredito eu, o Central vem forte nessa Série C, na Série D, perdão. Mas assim, a grande questão das administrações que passaram Pernambuco é um total desorganização. Fala-se em projeção, em programa para aquele campeonato, mas basta dois resultados ruins, uma pressão maior, o treinador vai embora, desfaz elenco, faz de novo. A famosa cultura brasileira de botar a culpa no técnico, né? E Pernambuco não está fora disso, né? Está totalmente inserido. Totalmente inserido. Assim, eu acho que a gente tem que rever bastante o esporte que a gente achava, né? Com toda a arrogância do seu presidente, acreditávamos que realmente estava em uma ótima administração, mostrou-se agora, quando abriu-se a caixa preta, que está muito longe disso. Com um déficit que está, pela auditoria, mais de 30 milhões, né? Então assim, Nautic Santa a gente nem fala, né? Que vem aí, o Santa Cruz mesmo vem com campanhas de vender pamonha, vender bolo, vender pão, vender o que for. A participação do torcedor, contratações pontuais, como foi a de Carlinhos Paraíba, né? Mas ainda consegue, né? Que é um destaque grande, né? No momento de maior precisão do Santa Cruz, a torcida está lá, eu me lembro, da torcida enchendo o estádio para ver o estádio ser reformado, cara. Isso é a prova que o torcedor realmente ama o seu clube, independente da situação que ele se encontra. E isso é uma força muito grande, não só para os times de Pernambuco, como de todo o Brasil. Muitas vezes o time está realmente numa draga danada, mas a sua torcida com a força, com aquele amor mesmo verdadeiro ao clube, com aquela paixão verdadeira, consegue até mesmo reerguer o time. Acredito muito nisso, na força da torcida. Maravilha. Por falar na força da torcida, vamos aqui trazer mais alguns comentários dos nossos internautas. André, mais uma vez, participando com a gente aí, dizendo que a prioridade do Náutico é o acesso para a Série C. Também concordamos, André, realmente o Náutico precisa priorizar o campeonato brasileiro. Erasmo José, parabéns, meus amigos, pelo programa, show de bola. Paulo Manuel também deixou um recado aqui, participando com a gente, falando dos times. Marilene também dá boa noite, agradecemos, Marilene, sua participação. Fabrício, Renato. Fazer um ponto, Marilene, que é a nossa fã número um. Foi antes do programa e o ar, ela já estava nos acompanhando. É verdade. Já estava analisando o programa. Amanhã, um abração. Pabllo também participa com a gente. Um abraço, Pabllo. Nildo Chaves, muito bom. Flávio Fernandes também entrando, participando com a gente. Altami, Trappi. Altami, grande abraço, amigo. Altami, que tem uma história fantástica não só no esporte, como no esporte paralímpico também. Altami, a gente deixa o convite. Um dia que estiver na região, será um prazer tê-lo conosco aqui participando. Tá bom? Grande abraço. André Senna, mais uma vez, participa. Smiley de Paula também entra com a gente aqui, deixando o recado. Parabenizando. O Erasmo José. O Lucilene Viana, o Erasmo José, o Marcela Angela lá de São Paulo. Então aí, o Rotina Esportiva, rompendo barreiras. O Williams, o Rosângela, quero saber quem descobriu o esporte. Foi o América? Então, um pouquinho mais pra frente a gente trata desse assunto, tá bom, Williams? A gente vai deixar essa carta na manga e já já a gente trata aí. Edson Patriota também com a gente. Grande abraço, Edson. Deixa eu só pedir uma coisa. Pessoal, participe, agora sem soltar a gracinha, viu? Não estamos bons, não. Tem um comentário também interessante aqui de Flávio Fernandes. Ele disse que se contratarem atletas que realmente gostam de jogar no time, ninguém segura. Realmente. Eu costumo dizer que o pessoal, às vezes, realmente, malha em cima de jogadores. Rapaz, a gente tem paixão pelo time e o camarada ganha rios de dinheiro e não tem essa paixão pelo time. É mercenário. Exatamente. Nenhum jogador na história de nenhum time, ele é maior do que o time que ele joga. Tá entendendo? A instituição, a instituição futebolística sempre vai prevalecer. Então, o camarada, ele tá na vitrine, tá no cenário, recebe em dia ou não, né? Porque aí também é um outro ponto que aí já tem pano pra manga e deve sim jogar com aquele amor na camisa. Agora, aquele futebol que nós tínhamos antigamente, de paixão, de amor pelo clube, o camarada que começa e termina no mesmo time, acredito que já tenha passado e é outro pano pra manga. Fazendo um gancho aí, não sei se vocês, internautas, acompanharam a revolta de Rivaldo, demonstrada claramente em relação à sua passagem pelo Santa Cruz com a instituição Santa Cruz. Assim, eu... Mas isso não aconteceu com ele, não. Não, assim, mas o que eu queria pontuar é diante do que você expôs, é que assim, Rivaldo, ele não pode ter receio, tristeza, mágoa pela instituição, pois as pessoas que fizeram com ele foram diretores, não foi a instituição Santa Cruz, certo? Então, assim, eu discordo completamente de quando o Rivaldo demonstra um total desinteresse, um total mágoa pelo Santa Cruz, porque eu acho que o Santa Cruz é maior do que os diretores que dispensaram ele quando ele jogava. Foi um erro pontual, que não pode ser colocado a culpa no Santa Cruz. Foi um erro pontual daquela diretoria que ali estava. Como N outros erros de N outros clubes acontecem, mas a instituição prevalece. E para onde vai os débitos de atrasos e multas e processos? Para o clube. Então, o clube é o maior prejudicado com isso tudo. Por isso que ele sempre vai estar num patamar maior do que qualquer atleta. Não, e assim, quantas vezes a gente já viu tricolores encherem o pulmão para dizer, ó, Rivaldo, o que conseguiu a Copa de 2002, que na minha opinião, o melhor do mundo ali não foi o Oliver Kahn, não foi o Ronaldo, e sim foi Rivaldo. Foi o cara que, para mim, foi o dono da Copa. E quantos tricolores já bateram no peito para dizer assim, ó, Rivaldo, um dos melhores do mundo que já passou, ele saiu do Santa Cruz. Verdade. Ter orgulho disso, entendeu? Então, assim, eu acho que se em algum momento o Rivaldo vier assistir isso, cara, repensem esse seu sentimento. Tenha, assim, nem tristeza não, que acabou, olha, Deus sabe o que faz. Ele fechou uma porta e abriu um universo para você. Então, amigo, tenha dó das pessoas que fizeram isso com você, mas agradeça também. Tem uma polêmica aqui levantada pelo Pablo, né? Ele está dizendo, Pelé maior do que o Santos, que tem jogador, sim, maior do que o clube. Paz, pano para a manga, viu? Assuntos de próximo programa no mesmo canal, no mesmo horário. É isso? É verdade. Então, pessoal, só lembrando para vocês que após terminarmos o programa, estará na íntegra no YouTube da TVC3, com você na web, e também no YouTube do Rotina Esportiva. Acompanhe nossas redes sociais, sigam nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Queremos ter sempre a participação de vocês. Interajam. Gustavo Ramos participando aqui com a gente. Glória Santos dando boa noite a todos do programa e a todos que acompanham. Alisson Silva. DJ Marcinho também, ao Buquerque, aqui com a gente. Queremos agradecer também a presença de Pedro Santos, que está aqui com a gente nos bastidores. Pedro, obrigado por estar com a gente aqui, acompanhando. É o Pedão, é o Pedão. Agradecemos. E, pessoal, já que a gente está falando de vocês, como a gente bateu muito nessa tecla no primeiro programa, que esse programa é de vocês, é um bate-papo. Na verdade, é a extensão do bate-papo de vocês. A gente quer sempre ouvir a opinião, o que vocês pensam. E está muito bacana, está muito legal essa interação, essa participação de vocês. E isso nos motiva ainda mais, porque a proposta é essa. Então, assim, a gente está lançando para ter vocês ainda mais próximo da gente, um quadro chamado Você no Rotina. Então, se você está viajando e levou lá na sua bagagem a bandeira do seu time, ou se você está no estádio assistindo, acompanhando o seu time do coração, o seu esporte preferido, tira uma foto, faz um vídeo, manda para a gente aí você no Rotina. Nós queremos ter a sua participação. A gente vai mostrar com o maior prazer ter você aqui participando diretamente conosco. Para nós, será uma satisfação imensa. E pegando, inclusive, esse gancho, queria pedir ao diretor Ialaúcio que projetasse a Festa do Náutico, que aconteceu ontem aqui na cidade, aqui em São Caetano. Olha aí, a torcida do Náutico, a grande carreata da vitória da torcida do Náutico aqui com a gente no Rotina. Bacana, muito legal. Parabéns mais uma vez a toda a torcida do Náutico. Grande nação ao Virrubra. Exatamente. Parabéns, pessoal. Que permita que vocês não passem tanto tempo sem ganhar nada, hein, pessoal? Meu Deus do céu. Eu gosto de disputar com vocês. Um abraço. Pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo, mas antes, queremos deixar o convite para você. Você que quer estar conosco, que quer patrocinar o nosso programa, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Também será um prazer para nós estamparmos sua marca, trazer o seu serviço. Para nós, vai ser uma satisfação imensa. Contamos com você. Isso também vai fazer com que nos motive ainda cada vez mais, para a gente estar levando cada vez mais informação e ter você conosco. Seja um patrocinador do nosso programa e a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já. Beleza, pessoal? Grande abraço. Onde você estiver, a nossa marca está com você. TVC3, com você na web. Criando a opção para você ficar mais conectado. Você que sonha em realizar sua festa em alto padrão e estilo. Casamentos, aniversários, formaturas, bailes, raves, recepções em geral. A C3 Iluminação. Há mais de quinze anos oferece uma estrutura completa, moderna e de alto nível de tecnologia. Em iluminação para bandas, luz cênica e arquitetural. Estruturas metálicas grid, passarela de vidro, piso de LED, moving beam set R, sinalizador skypean, dispomos de voz e violão. Bandas, orquestras, DJ Marcinho. C3 Iluminação. Iluminando o seu evento. Contato, oitenta e um, nove, nove, dois, meia, oito, noventa e quatro, cinquenta e três. Ou nove, nove, meia, sete, um, quarenta e seis, zero, um. Todas as quintas na TV C3, você tem encontro marcado com a cultura, artistas, entrevistas, os fatos que acontecem no mundo da arte. No programa Guinho Ramalho, todas as quintas, aqui na TV C3. Loucura total na internet e a sua internet em São Caetano, trazendo planos espetaculares pra você. Olha só, planos de três megas passaram para cinco megas por apenas quarenta reais. Os que eram seis megas, agora é oito, somente sessenta reais. Você navegava com oito megas, olha só, abraçou pra dez megas e você só paga oitenta reais. Deu a louca na internet em São Caetano. E você que já é cliente e está atualizado com os novos planos, ainda não? Tá esperando o quê? Navegue com segurança e confortabilidade e não perca a sua conexão. Garanta já sua internet, internet e telecom. Informações com Diogo e Jefinho ou pelo fone 994-97-5166. Alguns momentos marcam a nossa vida pra sempre. Beber e dirigir é crime. Dá multa, suspensão da carteira, prisão e pode matar. Seja prudente. DETRAN Apoio TVC3 Você que acompanha a programação da TVC3, fique ligado no programa feito pra você e por você. Onde sua opinião será o nosso assunto principal. Toda segunda-feira, às oito horas da noite, Rotina Esportiva na Web. O melhor do esporte para você. Estamos de volta, estamos de volta na TVC3 com você na Web aqui em São Caetano com Rotina Esportiva. E pessoal, queremos mais uma vez registrar a participação de todos os internautas aqui conosco. O Zezinho do Bordado, Jonathan Zalef, Elison Henrique, André Náutico mais uma vez. André está sempre participando com a gente aí. Obrigadão, André. Hernandes dos veteranos de Goguinho também. O Alex também está aqui com a gente nos bastidores e acompanhando aqui. Alex, obrigado. Esperamos contar com vocês logo em breve aqui na bancada, num bate-papo bem bacana com a gente sobre o esporte amador. Inclusive, eu quero lançar até um desafio aqui. Deixar no ar. Neném participou com a gente. Joga lá os campeonatos amadores de Recife. E o Alex aqui que está na organização também no interior. A gente pode, de repente, lançar um bate-bola aí. O que vocês acham? Verdade. Seria muito interessante. Trazer o esporte amador com a visão de como ele acontece na capital e como ele acontece no interior. A gente pode, de repente, chamar os dois e ter a participação aí de vocês dando sugestões e participando junto conosco aqui. E assim, e o pessoal, a partir do próximo programa, na próxima semana, a gente vai ter já uma participação aqui, né? Trazer os jogos, os campeonatos que estão acontecendo na região, os clubes que estão participando. E vocês aí, sempre conectados conosco. Esperamos por vocês aí. É isso aí, pessoal. E também traremos no próximo programa, né? Informações sobre o Open Internacional também, que vai acontecer de atletismo e natação em São Paulo. Traremos informações e faremos uma cobertura também desse evento que vai ser sensacional, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Beleza, pessoal? Queria pedir ao diretor para soltar aí para a gente os gols, os melhores momentos não, os gols da Série B. Cadê a galera da Série B que está acompanhando com a gente aí? A gente vai soltar agora os gols de todos os jogos da Série B, né? E aí, Diego, Maicon, a estreia também no final de semana da Série B. Muitas emoções, torcidas comemorando, torcidas... Falando da Série B, é interessante, André Carvalho, né? Já coloca aqui uma indagação. Quem chega primeiro na B? Esporte, Santo ou Náutico? Rapaz, olha, rapaz, do jeito que as coisas estão, digo a você que o esporte vai para a Série B e só fica ele, viu? É, é essa... Infelizmente, com essa conjuntura aí... É, a gente espera realmente que haja... O Oeste, né? Que é um time que está sempre... Já carimbou já a participação na Série B. É verdade. E é um time extremamente chato de jogar lá em São Paulo. É verdade. Atrapalha muito os times pernambucanos. É verdade. E está ali sempre acabando o campeonato em 16º, 15º. E o pior, não faz campanha boa no Paulista, né? Geralmente, mas consegue surpreender toda vez na Série B. Incrível, né? Parece que tem uma visão mais fortemente para o time da B para tentar fazer uma campanha interessante e chegar na A. Como times de ponta expressão. E assim, é um time empresa, né? Não tem torcida, não tem nada. Verdade, é verdade. E pegando, inclusive, esse gancho aí de André, que deixou quem chega primeiro na Série B, Esporte Santo ou Náutico, né? Queria já lançar esse questionamento para você, Internata, que está aí acompanhando conosco. Deixe aí sua opinião nos comentários. Quem vocês acham que sobe para a Série B esse ano? Deixe aí sua opinião, deixe aí seus comentários que a gente gostaria. No final aí a gente lança uma projeção desse debate, de algumas informações que a gente buscou aqui também. Só para deixar claro, viu? Quem sobe da Série B para a Série A. Exatamente. Tá certo? Bem lembrado. Quem são os quatro? Que vocês acham que vai ser o favorito? Atual. Tá com o elenco mais prontinho ali pelas primeiras rodadas ainda, né? O que é que vocês acham? Quem será? Exatamente. Primeira rodada, mas a gente tem aí os estaduais, né? Como um parâmetro para traçar aí com... Não sei se eu diria com segurança, mas para realmente ver quem está mais equilibrado, quem vem desempenhando um melhor futebol. Então acho que os estaduais, eles acabam sendo um parâmetro para a gente, né? Então, opinião aí, pessoal. A gente quer ouvir a opinião de vocês. Quem que vocês acham que chegaria forte para ser um... Quem seria um forte candidato ao título da Série C, né? E quem sobe aí? Quem seria mais os outros três que garantiriam o acesso aí para a Série C? Série B, desculpa, de 2019. Deixe seus comentários aí. Tem dois comentários também interessantes aqui, que não é diretamente ligados à Série B. Mas é bom a gente pontuar. O Erasmo José diz, vocês poderiam levar um torcedor de cada time da nossa cidade, né? Se refere aos principais times de Pernambuco, para participar e dar sua opinião. Os torcedores ícones da nossa amada São Caetano. Seria interessante também nos próximos programas. Com certeza. Ótima ideia, ótima ideia. Não se preocupe, torcedor, que a gente realmente vem pensando em grandes bate-papos interessantes com esses torcedorzinhos que realmente vai ser até bem como que engraçado, né? Quem foi o nosso amigo que deu essa ideia? Erasmo José. Erasmo, fantástico. Eu ainda vou lançar uma ideia em cima da ideia de Erasmo. A gente poderia, nos próximos programas, lançar enquetes onde você, internauta, você que iria escolher quem seria o nosso torcedor clássico aqui da nossa região para vir aqui ao programa. que você poderia fazer as perguntas para ele, uma interação. Vamos, vamos, próximo programa aí a gente vai estar lançando essas enquetes. A gente vai trazer um do Esporte, um do Náutico, um do Santa Cruz, um do Central. Já vão opinando, inclusive, deixando essa sugestão de vocês nas nossas redes sociais, vão ali comentando, né? Quem que vocês acham que seriam os torcedores ícones da cidade, né? Que deveriam estar com a gente aí nos próximos programas. Sim, vamos dar uma opinião. Isso é muito legal. Os mais chatos seriam os melhores. Vem. Né? Ó, bicho, aquele cara ali. Dá um alô também aqui para o Luiz Carlos, que ele está levantando nossa bola. Muito obrigado. O programa é mais seu e da galera aí. É um amigo, é um amigo, é um amigo baiba da... Ei, espero contar com a sua empresa aqui conosco. Verdade. A Estética aqui trabalhando conosco junto. Sua empresa campeã junto com a equipe campeã. Ele está dizendo aqui que esse programa podia ser diário. Ó, responsabilidade. Só depende de você como empresário. Também. Vamos trabalhar juntos, vamos crescer juntos. Exatamente. E tem um comentário até interessante aqui, ó, de Carlos Antônio Silva, que ele diz, Náutico sobe, Esporte e Santa ficam na mesma. Então, se o Náutico sobe e Esporte e Santa ficam na mesma, né? Santa Série C, Náutico B e Esporte Série A, não é isso? Gostei, né? Se o Esporte fica na mesma, o Santa também fica na mesma Série C, então o Náutico seria Série B, né? Obrigado, Carlos, pela participação. A gente lança aí esse seu comentário. E tem a questão do Salgueiro também, né? O Salgueiro está aí, empatou ontem com a... Exato. O Botafogo foi um jogo que teve aquela... uma grande polêmica, um juiz dar o pênalti e depois desdar o pênalti, depois de uma reunião... Mais uma vez, né? Mais uma vez. Semana passada foi decidido o Paulista sim, né? Mas assim, eu acredito que o Salgueiro também é um time que de repente pode surpreender. O Salgueiro, a gente sabe que ele vem aí com essa reformulação que aconteceu no Pernambucano. Exatamente. Fez um Pernambucano bom, não foi... Chegou a semifinal, né? Chegou a semifinal. Começou meio ruim, né? Meio lá os cantos, porque tinha reformulado, mas depois fez o campeonato e a recuperação muito bom. Talvez com priorizar a Copa do Nordeste, viu que não houve a possibilidade de chegar e no meio do trajeto começou a priorizar o Campeonato Pernambucano e fez uma excelente campanha. Não deixa ser. Um time do interior que se reformula e consegue fazer o campeonato que o Salgueiro fez é de se aplaudir, né? E assim, é um time que pode surpreender e de repente tá aí brigando por uma Série B, como já aconteceu em momentos anteriores. Os caras já tão comentando aqui, ó, que traga Mané Guarul do Santa Cruz e Pachequim do Sport. Quem do Náutico? É verdade. Faltou... Quem do Náutico? ...dar a dica aí pra o Náutico, né? Quem do Náutico? Tem que pegar o Pachequim num dia bom, velho. Eu não sei se segunda-feira é um dia muito bom pra Pachequim. Abaixa, Pachequim. Tá um ponto aqui, tá dizendo, Kleber Carvalito. Calma, eu acho que ele não tem tempo hábil pra visitar o programa, não. Mas fica o registro aqui, diretor. É, rapaz. Vamos lá, galera. Vamos opinar aí. Com certeza. Então, pessoal, eu queria pedir aí pro nosso diretor colocar aí. Fizemos uma rápida pesquisa e também fomos atrás de informações aqui. E a gente traz, na opinião de você, internauta, quem que subiria pra Série B de 2019? Olha aí. E aí, pessoal? Vocês concordam com essa pesquisa? Para a Série A. Para a Série A, desculpa. Exatamente. É, aumenta. Veja, segundo os números aí, a Ponte Preta tá aí até um pouco abaixo do Atlético Goianiense, que, ao meu ver, o Atlético Goianiense é o time que, assim, junto com o Oeste, com relação a se manter, mas de fazer campeonatos sensacionais da Série B. Parece que a especialidade do Atlético Goianiense é a Série B. E quando faz, faz, chegou até a ser campeão da Série B do ano anterior. E, assim, se... Apesar de ter retrasado, né? Subiu, bateu e voltou, né? Se os nossos internautas ali previram, fizeram uma projeção, vinha isso acontecer, seria muito bom a gente ver uma camisa como do Fortaleza voltar à Série A, depois de oito anos nebulosos na Série C, onde foram campeonatos extremamente frustrantes para a torcida do Fortaleza, assim, com jogos sofríveis. Eu realmente... Ah lá, aqui pra gente, Batalha dos Aflitos, não tão assim como Batalha dos Aflitos, mas assim, bem triste. E, assim, seria interessante a gente ver o Fortaleza voltando. Sem sombra de dúvida. Queria tanto... E o Moça do Nordeste, né? Não, com certeza. Mais um representante do Nordeste na Série A seria fantástico. Um destaque, um destaque, perdão, um destaque para Rogério Senna, né? Porque o Fortaleza, voltando na primeira divisão, certo? Com um treinador que dispensa comentários como jogador, né? Como goleiro, né? A gente até vinha conversando sobre a questão privilegiada que o goleiro tem de visão de jogo, de tática. E é por isso que boa parte dos grandes goleiros de história, como Rogério Senna foi, eles são sempre grandes treinadores. Então, ele foi colocado meio que num fogo cruzado, meio que forçado pela diretoria do São Paulo, né? Acabaram fazendo uma sacanagem com ele. Essa aqui é a verdade. E ele pode voltar fortemente ao Senado Nacional, repito, como treinador, porque como jogador goleiro dispensa comentários, colocando um time que tem uma força incrível no Nordeste, os times do Ceará realmente nunca poderiam estar fora da Série A, tem uma tradição sensacional, tanto o Ceará que está jogando a Série A no momento como o Fortaleza, aí que quem dera suba, né? E voltaria Rogério Senna ao cenário nacional nos dizendo o seguinte, mais uma vez, nós temos aquela velha massa no futebol que todo resultado que dá errado, a culpa é de quem? Do treinador, né? E aí? Cultura situada e a gente vê os exemplos acontecendo pra que o pessoal depois volte atrás no comentário, é realmente, é um grande treinador. que peças estão sendo montadas e foram montadas desde o início do ano por Fortaleza, com o dedo de quem? De Rogério Senna. Então, um resultado final de sucesso ou insucesso é relativo principalmente também ao trabalho do treinador. E a diretoria do Fortaleza está de parabéns, porque diante da derrota para o seu arco principal rival no Ceará. O Ceará, até a imprensa cearense cogitou a demissão de Rogério Senna, coisa que não aconteceu, a diretoria continuou bancando o Rogério. É um projeto, né? Rogério Senna é um projeto, diriam ser um projeto no São Paulo, mas era uma questão de que tinha que ser um projeto que já começasse ganhando tudo. Mas projeto no Brasil a gente sabe que não passa de falácia, né? A vida real é bem diferente do que é isso. Mas assim, a projeção ali é muito boa, torço muito que venha a acontecer dessa forma. O torcedor botou até a Ponte Preta, né? Exato, você viu o torcedor bem antenado, né? Como você bem frisou, ia até comentar isso agora, coloca a Ponte Preta, que foi o simbólico campeão do interior ali, do Campeonato Paulista, sensacional, um dos campeonatos mais disputados e difíceis do Brasil, e o Figueirense campeão catarinense. Então o torcedor está antenado, está acompanhando, uma boa observação. São quatro clubes que realmente eu acredito que vão brigar. Se não fosse quatro, dois deles vão estar lá. E os quatro que a enquete trouxe, justamente dos quatro, três desceram da Série A no ano passado. Então há essa... Tempência de colocar... Três que caíram da Série A para a Série B, os torcedores trazendo eles de volta à Série A. E o Fortaleza, que voltou da Série C esse ano, está voltando à Série B, fazendo essa... Aqui aposta o Sampaio Correio também, viu? Vem forte, o jogo do Sampaio ganhou do... Eita, acho que não me lembro agora. Sei que o Sampaio ganhou contra o Curitiba. Curitiba, que foi outro time que caiu. Que também, acho que o Curitiba também merece estar nessa sequência, mas o Sampaio ganhou. Infelizmente a pesquisa só pode trazer... Não é nem a pesquisa, né? O regulamento só pode, só permite subir quatro. Quatro, verdade. Então alguém aí, alguma torcida vai ter que chorar, vai ter que lamentar, infelizmente. Vamos falar de Série A? Minha Nossa Senhora! Por falar em Série A, cadê a torcida do Palmeiras? Ellison aí participando aqui, eu já tô vendo aqui os comentários dele falando aqui do Palmeiras. Cadê a torcida do São Paulo? Palmeiras e São Paulo jogando agora, né? Palmeiras e São Paulo estão jogando, não contra os dois, né? Obviamente. O São Paulo, isso aí, maravilha. O São Paulo tá enfrentando o Paraná no Morumbi, né? O jogo começou às 20 horas. E o Botafogo no Engenhão tá enfrentando o Palmeiras. O Palmeiras como visitante vai se dando melhor aí, tá vencendo o jogo por 1x0. E o São Paulo fazendo o dever de casa, vencendo o Paraná Clube, que acabou de chegar à Série A, né? A estreia na Série A depois de muitos anos aí, né? Depois de muitos anos fora. Verdade, muito bom ter o Paraná de volta à Série A. Recém promovido. Acho que é importante essa dinâmica, esse rodízio de clubes, né? Nos campeonatos, em todas as divisões. Acho que isso é fantástico, né? Fortalece o futebol em todo o Brasil, de ponta a ponta. Isso é fundamental. E o Palmeiras vencendo o jogo contra o Botafogo não é nenhum resultado absurdo, né? É até esperado. Sabendo que, como diria a história, né? Aquela primeira prateleira dos times da Série A que estão ali disputando pra ser campeão, o Palmeiras, pelo investimento feito, é o elenco mais forte pra esse campeonato. O resultado do campeonato paulista, da derrota pro Corinthians, não pode ser considerado como uma coisa horrível. Não, tá nas contas, cara. Foi um clássico, um final contra o teu principal rival. Então, tá nas contas esse resultado. É aquela história de não dar valor ao vice-campeonato, né? Eu acho que essa prateleira que eu falei, pra mim, os times que estão realmente brigando pelo título, é Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo. O que vocês acham? Eu acredito que... Porque o Flamengo, entrando naquela máxima, ele consegue times razoáveis, desempenhar um bom campeonato através da torcida, empurrando ela, entendeu? Então, vamos lançar mesmo a enquete que a gente lançou quando falávamos sobre a Série B. Prefere ser o acesso, né? Desculpa, Série B, acesso à Série A. Vamos lançar aí da Série A. Quem vocês acham, internauta, que vai ser o campeão brasileiro, obviamente, né? Da Série A, né? E os quatro clubes que já garantem vaga direta e a pré-libertadores. Deixem aí a opinião de vocês, deixem aí os comentários. Queria pedir, inclusive, ao diretor, já que a gente tá aí nesse bate-papo bem bacana, com a participação de vocês, que soltassem aí os gols da rodada da Série A, do final de semana, né? Pra vocês comentarem aí com a gente, deixar sua opinião, quem que vai ser campeão, quem que se classifica pra libertadores, pré-libertadores, enfim. Vamos lançar já já aí a mesma enquete. Se não aparecer os gols do América, eu agradeço bastante, não vou mentir. E aí, internauta, será que a gente precisa, deve mostrar ou não os gols do América? O que vocês acham aí? Um abraço. Seria uma páscoa fora de época? É, aproveitando o gancho aí, eu mando um abraço pra o grande moriano João Soares, lá de Belo Jardim, tá colocando que o Santinha vai ser campeão do Nordeste até o 2018, e tá colocando também que o esporte, dessa vez, cai, porque tá com um goleiro péssimo, e que, graças a Deus, o Magrão vai ficar afastado do serviço. Não faça isso. Faça isso não, meu amigo. Magrão é uma instituição de pernambucana, ele transcende as cores do esporte. E merece todo o respeito por estar felimento machucado, mas não é seis meses não, a previsão é que ele volte dentro de um mês, mas concordo plenamente com você. Tirar Magrão do esporte tem um cenário muito parecido com o Rogério Senna do São Paulo. Meio time do esporte é Magrão, como era Rogério Senna na sua época. E já tá se aposentando, como o Rogério Senna já se aposentou, né? Então, realmente, é péssimo. Vocês vão ver aí os gols daqui a pouco, e vão ver, realmente, falhas grotescas do goleiro Agenor, que nos deixa muito preocupados com relação ao esporte, com o cenário da Série A. E até o colega aqui traz a questão dos boatos do esporte, está contratando o Rafael Marques, que tá no Cruzeiro, jogou no Palmeiras. Mas aí a pergunta, né, assim, a pergunta que se faz a diretoria do esporte. Antes, quando ele tava no Palmeiras, ele não quis vir pro esporte, o esporte não serviu. E agora o esporte tá servindo, por quê? É de se analisar, né? Cara, o Igor, já coloca aqui, Agenor, novo Muralha do Brasil. Abraça aí, Igor. Quero mandar um abração também ao nosso amigo, que tá em São Paulo já há um tempão, Carlos Antônio, vulgo loucura. É verdade. Loucura. É verdade, loucura. Que passeava aqui nessa praça, que dava uns 80 voltas, no meio-dia, ainda tá bronzeado da época. Abração, abração, loucura. Ele e seu irmão Fesso, né? O Jefferson Fesso. Exato. Dois palmeirenses, né? É. Então, pessoal, vamos combinar o seguinte? Enquanto você é internauta, vai participando com a gente aí, deixando sua opinião, quem vai ser o campeão brasileiro 2018 aí, quem se classifica pra Libertadores, pré-Libertadores. A gente vai trazer mais detalhes do jogo do esporte contra o América lá em Minas Gerais, né? Então, a gente faz um breve intervalo, uma rápida parada, já já a gente volta com os gols da rodada e trazendo mais informações sobre o esporte e América. Até já! Onde você estiver, a nossa marca está com você. TVC3, com você na web. Criando a opção pra você ficar mais conectado. Você que sonha em realizar sua festa em alto padrão e estilo. Casamentos, aniversários, formaturas, bailes, raves, recepções em geral. A C3 Iluminação, há mais de quinze anos, oferece uma estrutura completa, moderna e de alto nível de tecnologia. Em iluminação para bandas, luz cênica e arquitetural. Estruturas metálicas grid, passarela de vidro, piso de LED, moving beam 7R, sinalizador Sky Pian, dispomos de voz e violão, bandas, orquestras, DJ Marcinho. C3 Iluminação, iluminando seu evento. Contato, oitenta e um, nove, nove dois meia oito, noventa e quatro, cinquenta e três. Ou nove, nove meia sete um, quarenta e seis, zero um. Todas as quintas, na TV C3, você tem encontro marcado com a cultura, artistas, entrevistas, os fatos que acontecem no mundo da arte, no programa Guinho Ramalho. Todas as quintas, aqui, na TV C3. Loucura total na internet e a sua internet em São Gaetano, trazendo planos espetaculares para você. Olha só, planos de três megas passaram para cinco megas por apenas quarenta reais. Os que eram seis megas, agora é oito, somente sessenta reais. Você navegava com oito megas? Olha só, braçou para dez megas e você só paga oitenta reais. Deu a louca na internet em São Gaetano. E você que já é cliente e está atualizado com os novos planos? Ainda não? Está esperando o quê? Navegue com segurança e confortabilidade e não perca a sua conexão. Garanta já sua internet, internet e telecom. Informações com Diogo e Jefinho ou pelo fone 994975166. Alguns momentos marcam a nossa vida para sempre. Deber e dirigir é crime. Dá multa, suspensão da carteira, prisão e pode matar. Seja prudente. Você que acompanha a programação da TVC3, fique ligado no programa feito para você e por você. Onde sua opinião será o nosso assunto principal. Toda segunda-feira, às oito horas da noite, rotina esportiva na web. O melhor do esporte para você. Estamos de volta, estamos de volta com a sua participação. Agradecemos por você estar aqui conosco participando do Rotina Esportiva na web. O melhor do esporte para você na TVC3, com você na web. Lembrando que após o final do programa, estaremos com ele na íntegra no YouTube da TVC3, com você na web. E do Rotina Esportiva também. Beleza, pessoal? Sigam nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. A gente quer sempre ter a participação de vocês. E como mencionamos no bloco anterior, vamos trazer aí os gols da rodada do Brasileirão. Que teve aí no final de semana. Queremos ouvir a opinião de vocês, deixe os comentários. Aí já começando com o jogo em Cruzeiro e Grêmio. E a jogada ali na ponta, cara. A forma que ele bateu na bola, fantástico. Flamengo e Vitória, que aos 16 segundos o Flamengo já fez um gol. Jogo cheio de polêmicas, onde a bola bateu na cabeça do jogador do Flamengo. A gente vai ver agora em seguida. Uma bolada mesmo, viu? Agora eu acho que nesse lance, você vê na câmera lenta, o juiz teve a impressão, porque ele meio que tenta pegar a bola. Não, não, ele não tenta pegar a bola, ele tenta se proteger. Se proteger. Que é uma coisa natural lá, ó. Você vê a lance feijada. Ele vai no rosto, aí ele se vê o movimento da mão. E uma coisa rara, né? Assim, é rara contra o Flamengo, né? Isso faz até medo, né? Começou assim e acabou. Vocês vão ficar com receio. O resto do campeonato vão dar até tudo. Foi o gol de empate, né? Do primeiro empate, né? Que aí o Flamengo... É um goleiro bom de pênalti. O Flamengo, um a menos, ainda consegue fazer o segundo gol, né? Que a gente tá vendo aí. Um gol bem brigado. E em seguida, o Vitória... Logo em seguida, acho que dois, três minutos depois, o Vitória consegue o empate. O que mais prejudicou o Flamengo, porque tá na regra, né? Se o cara impediu, ele não bateu na mão dele, mas se impedir o gol com a mão, praticamente em cima da linha, tem que ser expulso. Mas o erro até pode acontecer. Agora, a expulsão realmente complica o meio de campo ali de qualquer time, né? Aí foi o que prejudicou, né? Mas ainda conseguiu... O retorno do Ceará depois de vários anos fora da Série A. E aí, esse primeiro gol totalmente equivocado. Bate na trave num goleiro... Alá, genou. Alá, genou. Esse é o novo gol no Brasil. Alá, genou. O goleiro teve culpa, não. O goleiro teve culpa nesse. Agora, esse foi um belo gol. Muito bom. O time do Santos, muito rápido. Gabriel vem jogando muito bem, Gabigol. O Santos vem bem aí. É verdade. Um belo gol mesmo. E a torcida do Palmeiras tá em peso aqui participando com a gente no Rotina Esportiva, hein? Tá ganhando, né? E o Verdão, Avante Palestra... Só tá disparado aí realmente a torcida do Palmeiras. E aí, o que é que vocês acham? Quem que vai ser campeão? Quem se classifica pra Libertadores, pré-Libertadores? O campeonato aí promete. Diretor, volta lá nos gols, lá. Vai ser bem disputado, hein? Aí tá vendo já o gol do Corinthians, né? O Corinthians que fez aí a abertura oficial do campeonato. Uma abertura, por sinal, muito bonita, muito bem organizada. Parabéns aí a... Fazendo referência à Copa do Mundo. Aí você vê o gol do Fluminense, né? O gol do empate. E o Rodriguinho, cara, ele vem... Sensacional, né? Comendo a bola. Ó, o cara no meio... Ele com três zagueiros, ele consegue se mexer... Se enfiar ali de um jeito que o cara não vira. E sozinho ele e a bola. Aí, ó, ó o Fatino. Vai, Agenô! Sai que é tua, Agenô! Meu Deus do céu, rapaz. Daqui a pouco a gente vai até analisar com mais calma essa... E falar a nossa opinião aí sobre o esporte. Mas, assim, já tá adiantando os gols aí pra vocês, né? Falhas grotescas mesmo. Não, os três gols foram três falhas. Esse segundo gol aí é... Vem que é minha, não que é tua. Vai que eu vou. O Alberto, o Alberto, o Alberto, o Filho... Cara, esse... Eu tive a ligeira impressão de que o esporte... E esse terceiro gol... A zaga vai todinha pra um lado. O cara, poxa... E olha, Agenô! Ele vai pra fora do gol. Ele fecha... Ele fica na frente do atacante. Fala assim, ó, tu vai chutar, eu vou sair. Aí ele sai da frente do cara. Olha aí o Nico Lopes também, ó. O Inter também voltando pra Série A. O Nico fez dois gols do bem, né? Voltando bem. Esse segundo gol aí foi, negão, que sorte, hein? Mirei no que vi e acertei no que não vi. É, é verdade. E ainda pontuou bastante no cartola, né? Pra os cartoleiros de plantão. É, ó... E aí o jogo também muito, muito, muito emocionante. E fez isso no final. Virou o jogo. Dois belos goleiros, viu? Tanto do Vasco como do Atlético Mineiro. É. E essa jogada aí, totalmente combinada. Vem... Camarada tropeza e ficava... Isso aqui lá na disposição. Eu me lembrei agora do Foquinha. Lembra do Foquinha? É, claro. A bola com a cabeça. E esse gol, cara? Fala com o cunhinho, pô, tá de cabeça. Será que essa primeira rodada vai trazer aí um parâmetro de como vai ser o nível técnico do Campeonato Brasileiro? Não, eu achei ainda muito cedo. Esse campeonato vai ser um campeonato atípico por conta do brasileiro, no meio. Pela Copa. Pô, perdão. Pela Copa. Que dá uma parada no Campeonato Brasileiro e isso aí muitos times vão se reformular, investir, vai aproveitar. Então, assim... Olha o gol da virada aí, ó. E o primeiro gol do Atlético Mineiro foi incrível, né? Ele escorregou e acabou dando certo. Foi o Wagner, né? Que fez o gol. Foi. Era o gol. O gol da virada do Vasco. É. Sobre o nível técnico do Campeonato, eu acredito que o Brasileiro, o Campeonato Brasileiro da Série A, vem em uma crescente nos últimos anos, né? Sem sombra de dúvida. A gente vê uma qualidade técnica bem mais apurada com relação ao campeonato. Acho que tá voltando a ser aquele Campeonato Brasileiro que encheu os olhos, né? Não, e correspondente de ser o campeonato mais difícil do mundo, né? Aquele campeonato que você praticamente não tem prognóstico. Chegamos num jogo aí que... Foi a sorte do esporte, viu? É, foi para não ser o lado técnico, né? E isso aí levou o esporte a ser vice. É. Vice-lanterna. Vice-lanterna, né? O esporte levou três gols... Agora, teve um comentário aí, alguns minutos atrás do Pablo, né? Que colocou que o único modelo de gestão no Brasil a ser louvado é do atleta paranaense. Eu também concordo. O atleta paranaense realmente é de tirar o chapéu, porque faz realmente bons times, tem uma diretoria realmente bem centrada e faz realmente um trabalho sensacional. E o que eu queria pontuar, Diga, é que você nos trouxe até com grande sabedoria também, um comentário sobre a chapecoense, né? E apesar de o campeonato estar começando, né? A gente vinha até conversando também que... É esse pessoal que fala, o campeonato está começando agora, é apenas a primeira rodada, não quer dizer nada ainda. Pessoal, essa rodada valeu para cada time os mesmos três pontos da última rodada que vai vir no final do ano. Que podem ser os três pontos diferenciais para um campeonato ou para uma degola. Então, luz de alerta ligada para aqueles que pensam que o campeonato está começando agora e que ainda tem muito para acontecer. Nós sabemos que o futebol brasileiro, ele é meio inconstante, né? Principalmente no campeonato brasileiro. Nós já vimos times dar sprints finais, né? De campeão. Conseguir, inclusive, sair de um rebaixamento certo e praticamente se classificar para o Libertadores. Com essas seis vagas que surgiram ultimamente. Mas, abre o olho aí, principalmente também, a Chapecoense, né? Por quê? Não quer dizer porque levou aquela goleada do Atlético Paranaense, não. É porque a gente sabe, e até tosse, né? É um time que acabou sendo um time querido por todos, por aquele infeliz desastre que aconteceu, né? Que realmente nos toca o coração todo a ver que a gente lembra, né? Mas acabou a gente gostando ainda mais da Chapecoense por tudo que aconteceu lá com a Chape. Mas vamos, Chapeco, vamos se recuperar, porque realmente tem um modelo de gestão também bem atualizado, né, Diego? Que foi o que você levantou no programa anterior e não queremos que isso aconteça, né? Vamos, inclusive, comentar bastante durante o campeonato sobre isso. E vou até pontuar aqui, que o amigo Neném passou aqui. Neném, faça isso não, amigo. Não faça isso nem brincando. O que é que ele está dizendo? Eu coloco aqui, os torcedores do esporte têm que parar de ser orgulhosos. Precisamos de Diego Souza urgente. A gente pode tocar nesse assunto já, já? Daqui a pouco. A gente pode tocar nesse assunto já, já? Solta os gols novamente aí, por favor, diretor, aí do jogo do América, viu? Do América. O esporte só foi quadro e juvante. Não, do primeiro tempo do América. Eu quero, inclusive, trazer aqui uma triste notícia para todos os palmeirenses que estão nos acompanhando aqui. Inclusive, na enquete, está disparado o Palmeiras aqui como campeão. Aí, o Pablo até colocou aqui Grêmio, esporte. O Pablo coloca, inclusive, o esporte como rebaixado, né? Carlos coloca aqui, ó, Flamengo, Corinthians. E os caras não perdem tempo. É raro com o Flamengo e com o Pensado no mesmo jogo. Exato. Eu mencionei o Palmeiras por quê, né? Está disparado aqui o Palmeiras como campeão, na opinião dos internautas aqui. E cadê a torcida do Botafogo? O Botafogo acabou de empatar o jogo, hein? Botafogo, Botafogo. Botafogo empatou no Engenhão, um a um, né? Então, acompanha aí, pessoal. Eu queria, inclusive, pedir ao nosso diretor aí que projetasse a pesquisa, de acordo com a interação dos nossos internautas aí, quem será o campeão brasileiro 2018 e que garante aí, e os quatro também que já garantem direto o acesso para a Libertadores. Será que é a torcida? Quem que vocês acham que serão aí? Quem ganhou aí disparado na pesquisa? E assim, olha aí, pessoal. E disputada, hein? Disputada super acirrada aí, Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Palmeiras e Corinthians, um empate técnico, né? Exatamente. Pela margem de erro aí do Rotinas Poplis. Palmeiras e Corinthians vai ser disputada ali pelo pênalti, que o arco de vidro, o vídeo vai tirar ou dar para algum outro. Não, e eu falei do jogo do Flamengo e esqueci. O segundo gol do Flamengo teve três jogadores do Flamengo impedidos. É verdade. Então, assim, a famosa, né? A banca paga e a... A banca tira, a banca paga. Tá naquela. O mesmo jogo. E coloca para a gente aí, diretor, também, na opinião dos internautas, quem foram os dois clubes que saem na frente na pré-Libertadores. Quem entra no GC. Olha aí, ó. Santos e Flamengo. Santos, bem, hein? Santos, é. E aí, vocês concordam? A projeção do torcedor realmente... O torcedor tá antenado, hein? É bem antenada, né? Os times realmente que tem mais estrutura hoje em dia realmente são esses, né? É claro que sempre a gente vê algumas zebras acontecerem, né? Ou zebra não. Zebra é uma palavra muito forte. Mas surpresas. Também. O Vasco, o ano passado, foi uma surpresa. O Vasco tá na Libertadores hoje, é uma surpresa. Até os vascaínos não acreditavam. O Vasco passou o primeiro turno do ano passado todo brigando contra o rebaixamento. Aquela história, aquele sprint que aconteceu no segundo turno. Porque, assim, o campeonato é muito longo. Estamos em abril. Estamos partindo pra segunda rodada. O campeonato foi até dezembro. É muita água vai passar embaixo dessa ponte ainda. É verdade. E aí? A torcida do esporte agora que tá com tudo. A gente tá participando aqui com a gente. Então... Deixa seus gols aí, diretor. Por favor, vai jogar aí nos gols de novo. Joga os gols aí, diretor. Dá a estreia do esporte no Brasileiro 2018. A estreia do América, né? A independência, né? A estreia do América. A estreia do América, né? Exatamente. Com a Páscoa, fora de época. E a estreia de Agenô, né? Agenô, acho... Não, mas aí eu fiquei impressionado com esse lance, porque como o camarada perde, que sai com as mãos na pequena área pro cara de cabeça, velho. Aí eu acredito que até nem foi tanto culpa dele, né? Porque ele saiu destrambelhado, aí atrapalhou o zagueiro, que acabou também destacando... Mas, Maico, aí no futebol, já se sabe, essa bola é do goleiro. É, então foi o zagueiro culpado, né? Aí o goleiro... Então não pode botar na conta da Agenô, não. Não, calma. Tem que se saber. Será que a Agenô gritou? Ah, é. Pode ser. Será que ele... E aí ele fez... Ela disse a minha. E aí, e esse gol aí, Diga? Eu acho que ele se assim, faz o gol, bate da minha esquerda. E esse terceiro gol, se vocês analisarem, ele sai da bola. Ele vai pra fora do campo. Do ângulo, exatamente. Ele abre, ele... Se ele ficasse parado, a bola tinha esbarrado no corpo dele e tinha ido pra fora. É claro. Entendeu? É claro. Ele sai errado e ainda cai pro lado contrário, abrindo o ângulo. É claro que a gente acaba destacando, né? Erros pontuais aí do Agenô. Não tá crucificando o atleta. Ele não quis, né? Não é uma coisa... São coisas do futebol agora. Nós estamos comentando sobre o jogo. Beleza, agora. Como foi a estreia do esporte no Brasileiro em 2018? Como? Como nós temos a expectativa do esporte, infelizmente, em toda a Série A. Que é o quê? Grande candidato ao rebaixamento em 2018. Começou o campeonato já da forma que todos nós esperávamos. Por desorganização, como o Diego já comentou no início do programa, por questões presidenciais do esporte, questão da arrogância que muito se comenta. E erros nas suas decisões tornam o esporte aí, nesse campeonato, talvez um saco de pancadas. Então, acordem, dirigente rubro-negro, viu? A massa rubro-negra não merece isso. Olha, o esporte já se safou de dois rebaixamentos de uma maneira vergonhosa. Conseguiu, na maior sorte do mundo, continuar na Série A. Aí, na sequência, tem de novo uma projeção de um campeonato pífio. Então, abra o olho, viu? Lembra do que eu disse agora há pouco? Os mesmos três pontos agora, Diego, são os mesmos três pontos da última rodada. Que pode estar salvando daquela zona de perigo. Não, mas, como eu disse, os times pernambucanos, tenham todos muito cuidado. Muito cuidado, porque o caminho que se deslumbra no horizonte não é nada favorável. Tenho certeza disso. E torcedores do esporte, amiguinhos, cada joguinho, se você for católico, bota um texto bom na mão. Se você for cristão, ore por quem você acreditar. Ó, amigão, esse ano, só Jesus na causa. O Alberto Filho, o Alberto Filho, lá de Uberlândia, até colocou agora há pouco, deixei para comentar agora. Que já diz o ditado que caiu no ouro, tá morto. Aí, ó, o comentário aí do Alberto, tá vendo? É verdade, o Alberto, você tem razão, né? E também, Gustavo, meu primo, Gustavo, conhecido como Quequeta. Quequeta. Gustavo mesmo trouxe aqui, trazendo o ano passado, o esporte perdeu para a Ponte Preta de 4x0 na estreia. Estreia essa que aconteceu com o time reserva do esporte, ele estava disputando vários campeonatos, simultaneamente, sem calendário, aquela coisa toda. E acabou a Ponte Preta caindo no final, né? Exatamente. Aí, Gustavo, lembra, né? Só e agora, que perdeu de 3x0. Como vai ser? Parece que o esporte entrou ali para jogar contra o Salgueiro, né? Disputando a vaga de terceiro lugar do campeonato pernambucano. Não, e Nelsinho mudou. Então, bem desatento, jogadores apáticos. E Nelsinho fez a estreia de 5 jogadores, cara. Exatamente. Estreia num campeonato brasileiro. Exatamente, campeonato difícil, como o Eke bem frisou, esses 3 pontos. Ah, não, isso é começo de campeonato, porque tem muito essa cultura, né? Tem muito esse costume. Ah, começo de campeonato, o time ainda está se ajustando, vai chegar reforços. Tem todo um campeonato pela frente, mas são esses 3 pontos que fazem... Mas podem fazer a diferença demais, né? Podem fazer a total diferença lá na frente. Confronto direto. Exatamente. Se joga de 6 pontos. Não, aquela prateleira que eu falei antes, quando estavam os 5 times disputando o campeonato, eu trago agora para os times que estão disputando o rebaixamento. Esporte, América Mineiro, Ceará, Vitória, Bahia, entendeu? Chapecoense, né? Por mais histórico de bons campeonatos, mas sempre alguém pontua no início do campeonato como time a lutar contra o rebaixamento, né? Verdade. Então, assim, era um confronto direto. Também vamos incluir o Paraná, também, que está nessa mesma celebra. E o esporte vacilou. Vacilou, vacilou, sério. O torcedor confiante aqui, Carlos Antônio, está dizendo que o esporte vai calar muita gente e se classificar para a Sul-Americana. Então, está bem confiante, acredita realmente numa trajetória bem positiva do esporte. E aí, pegando esse gancho aí que o Alberto Filho falou, o comentário que o Marcos disse, caiu no horto e está morto, né? É, vocês sabem, né? A torcida que está antenada, que está ali super ligada, não deixa passar nada. E acabaram rolando alguns memes aí na internet durante o final de semana. Inclusive, um deles, eu queria pedir para o nosso diretor projetar aí, né? A Páscoa Antecipada lá no horto, né? Eu acho. E aí, o que vocês acham? Páscoa Antecipada. Eu acho esses memes sensacionais, olha. E isso, essa interação, é realmente o que engrandece o nosso futebol, deixa o nosso futebol cômico, tira um pouco da seriedade, né? Que muita gente prega. Realmente, foi uma Páscoa fora de época mesmo. Como também eu achei muito engraçado um outro, que nós não temos aí, mas eu recebi aí nas redes sociais, que estamparam lá. O técnico, o técnico Nelsinho cai depois do jogo. Aí, a enquete dentro é que ele caiu tropeçando nos fios. E trazendo aquele outro assunto, para projetar mais um meme aí para vocês, que Diego até leu o comentário aqui de Nenê, de Maria, né? Que os torcedores do esporte têm que parar de ser orgulhosos, precisamos de Diego Souza urgente. Inclusive, Pablo também traz aqui que Diego Souza é o maior investimento do esporte em anos. Vem, Diego Souza. Aí, no final do ano, vai embora e de novo, e solta o dinheiro para o Leão e vai e vem. E a torcida não perdoa, a internet não perdoa. E tem mais um meme aí com relação ao Diego Souza. E aí, pessoal? Diego Souza volta para o esporte? Não sei. Só sei que está assim. Nem lá, nem cá, vem, não vem. E aí, torcedor? Vocês acreditam que o Leão volta? Um abraço para o nosso eterno, Ariano Suassuna, né? O mestre do Alta Compadecida, grande rupo da literatura. Grande rupo da literatura e o sensacional Alta Compadecida, que talvez é uma das maiores obras cinematográficas do cinema brasileiro. Mas, realmente, é bem nisso aí. O Chico Joguilho fica dizendo, estou cansado de ficar rico e ficar pobre. Ficar rico e ficar pobre. Tem a ver com o Diego Souza também. Não sei se vem, não sei se vou. Não sei se vem, não sei se vou. Há um comentário que ele estaria querendo voltar. O pessoal que quer essa volta costuma dizer, vem, Diego Souza. Vem ser feliz novamente, né? Mas, olha, eu tenho minhas dúvidas, viu, Diego? Eu acho que para o bom, para o bom não, para o bem do futebol de Pernambuco, Diego Souza tem que ficar onde está. Ele já deu o que tem de dar. Ou ir por vácuo. Exatamente, há rumores que ele está em negociação com o Vasco. Não, eu acho que isso é rumor do esporte. Não existe condição nenhuma. O esporte vendeu ele por uma quantia realmente sensacionalmente sensacional. Não, venda essa que ainda está no bolo lá. O Fluminense e tudo. Aí, de repente, ele volta para o esporte. Olha o que o esporte está passando com relação ao financeiramento falando. E a nova diretoria de futebol do esporte é uma diretoria bem coesa. Ela tem uma análise fria de não querer medalhões ganhando super salários e os outros que ganham bem menos tendo que correr para eles. Então, também há muitos comentários sobre isso. Essa diretoria não é referência para nada, só para mafeitos. Então, assim... Tentou-se recuperar um pouco a imagem, Diego. Trazendo o Beltrão de novo, aquele campeonato ali de 2008. A soberba ainda domina, entendeu? Uma soberba gigantesca. Não querer participar da Copa do Nordeste. Diz que não é rentável. Conversa, rapaz. Isso é um tiro no pé. Eu não vou querer, não. Minha marca seja exposta na mídia. É, mas sobre a Copa do Nordeste, nós já conversamos também no programa passado, Diego. Nós vimos que outros grandes clubes do cenário nacional, forças do futebol nordestino, como Bahia e Vitória, também se expressaram meio que contra ou criticando a Copa do Nordeste. Inclusive, falando até o Bahia, através de sua presidência, da importância do esporte voltar para a série, para a Copa do Nordeste. Então, na verdade, tem essa questão de que não é só o esporte que reclama da Copa do Nordeste. Então, não justifica ele sair, mas realmente é interessante que ele volte. Maravilha. Cara, torcedor, queremos fazer o registro mais uma vez da participação aqui do pessoal. Wesley Henrique participando aí com a gente. Mariane Assis, Stephanie Assis, João Soares, também palmeirense. Palmeirense não, desculpa, ele pergunta se o Palmeirense tem Mundial. A galera participando aí, Flávio Fernandes, Jean Kleber. O pessoal está interagindo aí com a gente, participando. Pessoal, continuem comentando, deixando a opinião de vocês. Curtam nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Lembrando que após o término do programa, estaremos na íntegra no YouTube, desculpa, da TV C3 com você na web, e do Rotina Esportiva também. E lembrando também, viu, você é empresário, tem sua marca campeã. Verdade. Traga aqui para a nossa equipe campeã, que aí a gente vai dar uma alavancada na sua marca e a gente vai fazer ela ampliar suas vendas. Vamos crescer juntos, né? Entre em contato conosco aqui, vem aqui na C3, através do WhatsApp nosso, Facebook, tem lá o Rotina Esportiva, vem em contato conosco, traga sua marca para cá, que a gente quer fazer da sua marca também uma marca campeã. Exatamente. Tem uma pergunta rapidinho, eu vou continuar, que diz que na visão de vocês, é o Carlos Antônio da Silva, na visão de vocês, qual time de Pernambuco está passando a pior fase no cenário nacional? É uma pergunta até difícil de ser respondida, né? Eu vou alterar um pouquinho a pergunta dele. Porque traz muitas coisas. Quem tem uma pior perspectiva, eu diria o esporte. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa resposta para o próximo bloco? Fechou. Vamos fazer um breve intervalo, já já a gente volta com mais Rotina Esportiva na Web, com o melhor do esporte para você. Onde você estiver, a nossa marca está com você. TV C3, com você na web. Criando a opção para você ficar mais conectado. Você que sonha em realizar sua festa em alto padrão e estilo. Casamentos, aniversários, formaturas, bailes, raves, recepções em geral. A C3 Iluminação, há mais de 15 anos, oferece uma estrutura completa, moderna e de alto nível de tecnologia. Em iluminação para bandas, luz cênica e arquitetural. Estruturas metálicas grid, passarela de vidro, piso de LED, moving beam 7R, sinalizador skypean. Dispomos de voz e violão, bandas, orquestras, DJ Marcinho. C3 Iluminação, iluminando seu evento. Contato, 81-992-68-9453 ou 99671-4601. Todas as quintas na TV C3, você tem encontro marcado com a cultura. Artistas, entrevistas, os fatos que acontecem no mundo da arte. No programa Guiú Ramalho, todas as quintas, aqui na TV C3. Loucura total na internet e a sua internet em São Gaetano, trazendo planos espetaculares para você. Olha só, planos de 3 megas passaram para 5 megas por apenas 40 reais. Os que eram 6 megas, agora é 8, somente 60 reais. Você navegava com 8 megas, olha só, passou para 10 megas e você só paga 80 reais. Deu a louca na internet em São Gaetano. E você que já é cliente e está atualizado com os novos planos, ainda não? Está esperando o quê? Navegue com segurança e confortabilidade e não perca a sua conexão. Garanta já a sua internet, internet e telecom. Informações com Diogo e Jefinho ou pelo fone 994-97-5166. Alguns momentos marcam a nossa vida para sempre. Beber e dirigir é crime. Dá multa, suspensão da carteira, prisão e pode matar. Seja prudente. Você que acompanha a programação da TVC3, fique ligado no programa feito para você e por você. Onde sua opinião será o nosso assunto principal. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, rotina esportiva na web. O melhor do esporte para você. Estamos de volta, estamos de volta. E é, teve pergunta aí, né? Teve pergunta, mas já já trazemos essa pergunta. Queremos mais uma vez agradecer a você, internauta, por estar participando conosco. Para nós é uma satisfação, como falamos aqui, nos motiva ainda mais, porque estamos direto com você, nesse bate-papo. Isso enriquece o nosso programa, essa participação de vocês é fundamental. Queremos mandar um abraço para toda a galera de São Caetano, de Pernambuco, do Brasil inteiro, rotina esportiva rompendo barreiras, com a TVC3, com você na web. Mais uma vez, um abraço para a Hernandes, dos veteranos de Goguinho, Alex, que está aqui com a gente nos bastidores. Grande força do esporte amador São Caetanense. A gente faz esse registro, agradece e pede pela participação de vocês, mais uma vez, estejam sempre compartilhando e interagindo com a gente, beleza? E trazendo a pergunta aí que o internauta fez no final do bloco anterior, né? Faz a pergunta aí, né? Qual o clube? Na visão de vocês, qual time pernambucano atravessa a pior fase frente ao cenário nacional? Pergunta difícil, né? Rapaz, agora eu estava recapitulando aqui, eu ia iniciar. Eu acho que, frente ao cenário nacional, eu acho que o futebol pernambucano. É. Porque, assim, nós tivemos ontem a foto clara e nida, o retrato do nosso futebol. Um clássico das emoções que acontecem numa série C. Nada mais deprimente do que uma coisa como essa. É verdade. Um futebol tão forte como é o nosso pernambucano, onde temos dois times fazendo um clássico na série C e o representante da série A tendo apresentação pífia, como foi a de ontem. Então, assim, eu acredito, só recapitulando na pergunta do nosso amigo, eu acho que a grande decepção é o futebol pernambucano. Eu acho que esse é o nosso grande motivo de preocupação, de alerta, de, assim, prestem atenção, dirigentes. Está na cara de vocês, ou trabalha com seriedade, ou a coisa desanda. Está aí. Verdade. E assim, e com viés de piora, né? Porque é unânime, onde qualquer roda que nós estejamos, ele ser levantado o esporte como um dos grandes favoritos, aí a série B. E com ressalvas de náutico, vejo alguns especialistas falarem que acreditam que o náutico e o santa sobem, não sobem os dois. Veja que situação triste para o nosso futebol. Futebol tão vencedor, de história tão fantástica se encontrar hoje nessa situação. Isso sem a gente entrar em N detalhes, como por exemplo o Campeonato Pernambucano, que nós falamos no programa anterior, questão de média de público, né? De investimento, de projetos, tudo isso. Então se a gente entrar nesses detalhes, a gente vê e só endossa esse seu posicionamento, Diego, que não é um clube de Pernambuco que está em pior situação no cenário nacional. Concordo com você, de fato, o futebol pernambucano que não vive um bom momento, né? Eu acho que o esporte acaba tendo esse peso maior por estar na Série A. Tem um cenário maior, né? Tem um cenário maior, um investimento maior, receitas maiores, então obviamente uma cobrança maior, né? Então isso acaba jogando uma carga muito grande em cima do esporte, não só enquanto instituição, mas dentro de campo também. Isso reflete nos jogadores. Tem até uma opinião bem forte aqui do Pablo, que diz que não existe cenário nacional para Náutico e Santa Cruz no momento. E ainda diz, sejamos sinceros, e o esporte só tem um pouco de cenário porque está na A. Isso vale para todos os times do Norte e Nordeste. Realmente, né? Se é difícil para o esporte estar na Série A, imagina nos clubes da Série C. Porque entendam, falar sobre Série C, só os estados que têm clubes envolvidos, como é o nosso caso aqui. Que estamos com os principais clubes nossos na Série C. Porque, normalmente, teríamos esse programa falando da Série A, pontuando um clube na Série B. Infelizmente, hoje o cenário é esse. É verdade. Um cenário muito, muito triste. Mas vamos seguir o Andor. E se a gente trazer para um cenário nacional, né? Como deixar o comentário aqui, Paulo Manuel. Paulo Manuel, obrigado pela sua participação. Ele levanta quem é o melhor time do Brasil no momento. Então, eu acredito que até por todo o investimento que tem sido feito, por toda a estrutura que envolve a instituição, eu acho que o Palmeiras sai aí na frente disparadamente. Eu discordo, eu discordo. Eu discordo. Eu discordo. Isso é fantástico. Para mim, o principal clube chama-se o Campeão da América. Que foi um clube que disputou a Libertadores, foi campeão, foi para o Mundial, teve a sede de toda a Europa sobre os seus principais jogadores, mantém o elenco, qualifica esse elenco, né? Porque a estreonte de André traz esse ponto, né? Então, assim, para mim, hoje, o time a ser batido é o Grêmio. O Grêmio é que mostra o melhor time. Ontem, o jogo Cruzeiro e Grêmio foi fantástico. Eu acho que dois favoritos. A realidade de dados, inclusive, é o título. Jogão, 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 jogão. Outro detalhe também, né? Lembrando aí, pagando massa corintiana, que nós nunca podemos tirar o Corinthians de nenhum favoritismo ao título. Porque o Corinthians é aquele time cirúrgico. Ele, muitas vezes, não faz jogos maravilhosos. Dificilmente ganha de goleada, mas vai lá... É que é joguinho de 1x0. Exatamente, belisco 1x0, belisco 2x1 e sempre chega na frente. Muitos nunca colocam o Corinthians como, inclusive, teve aquela polêmica toda, né? Que só tinha torcedor do Palmeiras ali. Dentro da casa do Palmeiras acabou sendo campeão, mas o Corinthians foi lá e beliscou. Foi campeão em cima de um Palmeiras, como o Eriks disse, realmente dispensa comentários pelo potencial financeiro que tem com o seu patrocinador, principalmente. E pela renda, né? Que também envolve lá a arena do Palmeiras. Mas o Corinthians nunca pode ser tirado de qualquer competição que seja como um grande favorito. É por isso que eu levantei no início aquela prateleira, né? Dos cinco principais times que estariam disputando. E dentro dessa prateleira, eu acho que é o time mais forte. E é um time que é... Cara, assistir o jogo do Corinthians é muito chato, cara. É um jogo burocrático, é um jogo pegado. Mas sempre tem belos jogadores. Por exemplo mesmo, me aponte um jogador dentro do futebol brasileiro hoje que seja mais dinâmico do que o Rodriguinho, que fez os dois jogos. Não, com certeza. Tá entendendo? Então é isso que a gente tem que respeitar. Rapaz, olha, o Luan do Grêmio, cara. Luan, pra mim, hoje o melhor jogador em atividade no Brasil é Luan do Grêmio. Luan, pra mim, o Rodriguinho tá jogando muita bola. Tá se chacando demais. Agora, Luan, pra mim, no Grêmio. Assim, eu não sei, porque eu fiquei fã do Grêmio assistindo esses jogos desde o ano passado. O Grêmio é um time pra frente. É um time que faz um, vai pra fazer o dois, o três e se deixar vai até virar Alemanha. Entendeu? Então, assim, eu acho, na minha concepção, o Grêmio fortíssimo pra levar o brasileiro e serbido a Libertadores. Maravilha. Vamos falar de Copa do Brasil? E aí, torcedor? Copa do Brasil. Seu time tá, não tá? E aí? E o Náutico? A gente falava aqui do cenário pernambucano, né? Participação do Náutico que fará aí o jogo de volta com a Ponte Preta, né? Perdeu o primeiro jogo aí por 3x0 lá no Moisés Lucarelli. E aí, internauta? Deixe aí sua participação conosco, sua opinião. Você acredita que o Náutico consegue reverter esse resultado jogando na Arena Pernambuco? Alvi Rubros, vocês campeões pernambucanos fizeram um bom jogo ontem contra o Santa Cruz. Pergunto a vocês, e aí? Passa da macaca ou a macaca passa por vocês? Só uma informação aí que acabou de terminar o jogo, certo? Confirmou mesmo um a um do Botafogo com o Palmeiras e a vitória magrinha do São Paulo, mas conseguindo ganhar em casa aí. Resultados finais já, né? Maravilha. E você, torcedor? Quem avança aí nesses confrontos da Copa do Brasil? Cara, eu se fosse agora numa banquinha agora pra fazer uma aposta, eu apostaria que ponte, né? Pô, aí já foi ponte. Cara, São Paulo e Atlético Paranaense. O Atlético ganhou o primeiro jogo em casa de dois a um, né? Eu acho que já tem o gol qualificado nessa fase. Então, mas não vejo o São Paulo conseguindo tirar o Atlético, não. Eu também. Não vejo, não vejo. Pode até surpreender porque o São Paulo é um time grande, mas não vejo. Eu vejo o Atlético na frente do São Paulo nesse sentido. E Goiás e Havaí, cara? É uma incógnita. Foi dois a dois. Jogos em Série B. Foi dois a dois o primeiro jogo. Exatamente. Eu ainda acho que aí o Havaí tem uma perninha de sapo na frente. O da Gouberta jogando no Havaí. O da Gouberta jogando na Gouberta. Exato. Eu até acredito que o Goiás vai fazer valer o mano de campo aí. Vai aproveitar bem o fator casa e vai reverter. Até pelo resultado fora, né? 0x0 passa, 1x1 passa. Então, eu acredito que o Goiás saia na frente aí nessa disputa. E vitória e Inter. Vitória e Inter foi dois a um também pro Inter. O primeiro jogando em casa. Agora é no Barradão. A coisa muda. O Vitória foi um bom jogo contra o Flamengo. Mas o Inter... Mas se você trouxe o Vitória do ano passado, era um time que não desempenhava um bom futebol em casa. É. Ele foi um time muito forte fora. Quase foi abaixado. Conseguiu ficar na Série A com os jogos fora de casa. E em casa não foi tão bem como mostrou contra o Flamengo domingo. Que eu acredito que se o Flamengo não tenha aquela expulsão, acho que o Flamengo tenha pra depois ir lá pra o outro e levar quatro. Me respeite pessoal do Ceará, mas já era. Pode jogar as toalhas que não tem mais jeito. Vou falar no Ferrão, né? Quero registrar aqui e deixar um grande abraço pro nosso amigo Lineker. Lineker que tá lá no Ferrão. É, você é abraçando. Que passou por aqui pelo Central, né? Belo Jardim. Parceiro, grande abraço. Obrigado pelo apoio, pela força. Sempre aí tá propagando o nome do Rotina Esportiva, dando uma força pra gente, nos ajudando. Grande abraço, parceiro. É, nós torcemos por você, Lineker. Mas a situação não é fácil não, viu? Verdade. O Otero, meu amigo, bate numa bola que nem um canhão. Bota a bola do canhão onde quer. Será que vai baixar a fatorilha do retiro, né? E a torcida vai gritar, eu acredito, sem soma de dúvida, né? Não acontece, não vamos. Não acredito, não acredito o Atlético mesmo passando. Pabllo, tu é uma peça rara, viz. Tô aqui acompanhando. Sempre com seus comentários polêmicos, né? Não, e pontuais. Beleza, vamos chamar a Liga dos Campeões? E aí? Aí, começar o campeonato na verdade, futebol de verdade. Deixa eu te escolher. Acabar não, nada de submundo, vamos para o primeiro mundo. Futebol, aí é melhor do que a Copa do Mundo, rapaz. Semifinal, o Bayern de Munique e o Real Madrid, os três últimos campeões, né? Da UEFA Champions League. Vai fazer um confronto aí, a final antecipada, sem sombra de dúvidas. Pode crer. Internauta, deixa sua opinião aí, quem avança nesses confrontos? E depois aí vem o Liverpool contra a Roma, o Bayern fazendo o primeiro jogo em casa, depois o Real Madrid fechando a segunda partida, o Santiago Bernabeu, né? Meu amigo Erikson, eu vou pontuar uma coisa. É assim, Real Madrid e Bayern, se é a final antecipada, eu faço uma reticência, porque o Liverpool vem fazendo um grande campeonato, um grande campeonato. E o Roma mostrou, e a Roma mostrou o que ela pode fazer. Ela reverteu um 3x0 contra um Barcelona de Messi, é para poucos clubes. Que ninguém acreditava, né? Isso aí é fato. Eu acredito que o Roma entra qualificadíssima para essa disputa, e o Real Madrid, o time que está ali por um acaso destino. É, também passou um perrengue muito grande, mas tem um jogador fora de série, como o Messi também é, mas não conseguiu, mesmo sendo fora de série, conseguir barrar o Roma. Mas eu vejo que quem sair de Bayern e Real, que talvez é o comentário mais óbvio, vai ser o campeão. Eu não vejo força do Liverpool e nem do Roma para conseguir ganhar do Bayern e do Real Madrid. Tudo pode acontecer, até porque é um jogo apenas, né? A finalíssima, né? Mas assim, esse jogo de Bayern de Munique e Real Madrid vão ser dois jogos realmente fora de série. O Real Madrid me remete à infelicidade, né? Infelizmente, Buffon, um dos maiores goleiros da história mundial, poderia estar encerrando a carreira de uma forma, quem sabe, quizá até com o título da Copa do São Paulo. Exato. E confesso que eu torci pelo avanço da Juve, né? Justamente pela figura do Buffon. E pelo jogo que ele fez, dentro do Bernabéu, meteu um 3 a 0 no Real e jogando bem. Eu acho que é por uma infelicidade aquele pênalti no final que... Que foi pênalti realmente, indiscutível. Respeitando, claro, o feito da Roma, que fez realmente uma virada sensacional contra um poderoso Barcelona, mas na minha ótica, o Juventus fez uma coisa muito mais difícil, que foi conseguir estar ganhando de 3 a 0 e levar um gol no apagado das luzes que classificou o Real Madrid. Verdade. Dentro do Santiago Bernabéu, porque, meu amigo, Real Madrid não é moleza não, viu? Então por isso que eu acho que o campeão vai sair aí do... É o comentário mais óbvio, mas é no entendimento do que eles podem ser. Esqueci agora o nome do comentário, ele faz uma red sense, mas assim, eu pontuaria o Liverpool. O Liverpool vem fazendo bons jogos, o time vem muito bem. Mas não aguenta não, Diego. O Sarra vem jogando, pra mim, hoje, é o melhor jogador do mundo, hoje. Ah, é? Porque assim, o Cristiano vem todo histórico, né? O cara vem há 11 jogos na liga, fazendo gol em todos os jogos, cara. Isso é uma marca fantástica. O Cristiano, cada dia, ele surpreende mais. Mas assim, em estar jogando, assim, eu acho que o Sarra tá fantástico também. É verdade. Inclusive, eu queria registrar aqui mais uma vez a participação dos nossos internautas, que estão nos acompanhando aí. Obrigado, pessoal, pela participação, interajam. Então, continuem aí deixando a opinião de vocês, quem avança nesses confrontos. Dois jogaços aí, Bayern de Munique e Real Madrid, né? E Liverpool e Roma. Laio Miranda participa lá de São Paulo, dizendo que Real Madrid campeão novamente. Vai dar real na cabeça. Laio, muito obrigado, um grande abraço. Obrigado pela sua participação. Carlos Antônio dizendo que Roma, entre Bayern de Munique e Roma final, Roma campeão. Então, Danilo, Danilo Quadrado participando aqui com a gente. A final da Champions League vai dar Bayern e Liverpool. Então, tá bem dividido aí com o Liverpool campeão. Participe, pessoal. Já já a gente lança aí uma enquete. Desculpa, o resultado dessa enquete, dessa participação de vocês. E queria trazer aí um assunto um pouco polêmico, né? Que rodou aí, a imprensa inglesa até caiu em cima com os jornais locais. Sorteio dessa Champions, da semifinal, né? Da UFC. A lá, a lá, mãe de Ná. Na sexta-feira. E na quinta-feira, Roma já vendendo ingresso antecipado para o jogo contra o Liverpool. Como que funciona isso? Rapaz, acho que almoçaram fezes de cigano. Estavam adivinhando o futuro. E, assim, é mais uma das coisas tão estranhas do futebol, né? É como... Tem tantos... Será que é jogo de carta marcada? Estou falando do futebol europeu. Que teve sérios problemas, por exemplo, com o futebol italiano. E ontem... Que a gente costuma malhar o futebol brasileiro. E pega leve quando é o futebol europeu. Eu não estou aqui levantando a bola, dizendo que foi jogo de carta marcada, né? Para que o Liverpool ou o Roma tivessem... Tem até comentário aqui nos internettos dizendo que, por ser um jogo só, o Liverpool e até mesmo o Roma têm grandes chances, né? Porque é aquela velha história de que um jogo pode decidir tudo. Não, não. São mais jovens. Não, a finalíssima. A finalíssima. A eventual finalíssima. Exatamente. Ele... Um dos dois teria uma chance, porque um jogo o cara pode fazer ali, dar uma loucura que nem o Brasil. Dia 26 de lá, inclusive. A Alemanha é IPD. Então, há quem diga que foi uma coisa pré-meditada. Eu não acho. Eu acho que foi questão de sorteio mesmo. Mas assim, talvez até uma brincadeira que... É melhor para eles pegar o Liverpool do que Bayern de Munique e Real Madrid. Alguma coisa desse sentido. Tenha certeza. Se tem uma coisa aqui, não tem brincadeira no mundo do futebol. A coisa é muito séria. Mas o cara não pode estar se querendo pegar? Não. Para facilitar a vida. Infelizmente, a gente sabe que tem compras de resultado. Tem muitos interesses envolvidos. A gente teve ontem mesmo... Uma reportagem, né? Uma reportagem... No Campeonato Paraibano, né? Mostrando o Campeonato Paraibano com compras. A gente tem problemas em outros campeonatos também. Rapaz, eu acho... É... É de se esquecer. É outro assunto de pano para o mar. Com certeza. E olha aí. Saiu o resultado, né? Olha aí o resultado da enquete, da participação dos nossos internautas. Olha aí, ó. Está bem acirrado. Bem acirrado. Bem disputado mesmo. Está semifinal de UF, hein? Bairro com 49. Real Madrid avançando aí para a final. Real Madrid com 51%. Fazendo aí nessa projeção da opinião de vocês. E eu participei aqui também e meu voto foi esse mesmo. Está mais dividido do que meia dúzia, né? Exato. É realmente. Muito dividido, viu, rapaz? Rapaz... Eu acho que a final vai ser essa aí mesmo. Real e Liverpool. Jogo único. Real e Liverpool. Líder do centro campeão. Anota aí, viu? Pode cobrar de mim. Anota aí, ó. Real e Liverpool. Líder do campeão. Qual é a banca aí para apostar? O Bayern já teve momentos melhores, né? Porque o Bayern, a gente tem que ter respeito que o futebol alemão é. Uma organização sensacional. Mas já teve momentos melhores. Eu acho o Real até mais favorito. Mas o Bayern é um clube de respeito, né? Mas, passando, não tem como segurar, não. Ninguém segura a fé da Cristiano, não. Cristiano Ronaldo realmente decide, né? Então, pessoal, lembrando mais uma vez, após encerrarmos, estaremos com o programa na íntegra no YouTube da TV C3, com você na web e do Rotina Esportiva. Sigam nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Queremos agradecer a você que esteve conosco aqui por todo esse tempo, participando, só brilhantando, engrandecendo o nosso programa, gerando esse debate gostoso, prazeroso. A sua opinião foi fundamental. Como batemos nessa tecla e vamos continuar batendo sempre, né? A nossa bancada aqui é a extensão do bate-papo de vocês. Agradecemos a vocês pela participação, por estarem conosco até aqui. Agradecemos a todos que fazem a TV C3 por nos proporcionar esse programa maravilhoso, porque é feito pra você e por você. Então, toda segunda, toda segunda estaremos às 20 horas participando aqui no Facebook da TV C3, com você na web. A gente agradece. Diego, Maicon, brigadão mais uma vez. Erickson, boa noite. Muito obrigado. Pedro Maicon, muito obrigado mais uma vez por esse programa fantástico. Felicidade de estar junto com vocês aí. Olha, agradeço demais a vocês e dando ênfase nesse final aí, a você que tem sua marca. Traga sua marca campeã pra esse time campeão aqui, Rodina Esportiva e TV C3. Vamos juntos fazer sua marca, chegar a lugares que você nem imagina. A gente tem um bom público aí disponível, querendo adquirir seu produto. Então, traga seu produto para o nosso... Nosso... Especta... Agora como... Internauta, 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 internauta. Internauta, tá sempre ligado. É bom essas coisinhas assim no final, porque quem tá acompanhando até o fim, pega, né? Exato, vê que é ao vivo, né? É ao vivo. Inclusive, agradecer a participação de Rivaldo aqui, que tá com a gente, né? Rivaldo Tricolor, Santa Cruz. Obrigado, Rivaldo, pela participação conosco. Obrigadão, é, todo mundo tá participando, tá acompanhando, tá certo? Segunda-feira, estamos aqui às 20 horas, todo mundo junto aí, participando, compartilha os links do vídeo. E numa coisa gostosa, né, de um bate-papo interessante, claro que é um programa que a gente procura fazer com o maior carinho, o maior cuidado pra vocês, colocando as imagens, os pontos da melhor forma, mas que é uma conversa interativa com todos vocês. Participe conosco, galera, e como nossos amigos aqui da bancada já lembrou, venha participar conosco desse grande projeto, junto com a TVC3, trazendo sua marca pra engrandecer a nossa participação. E muito obrigado pela interação aí, galera. Boa noite a todos vocês. E aí, Luiz Carlos em Aracaju aí, mandando um abração pra gente. Abração aí, Luiz Carlos. Obrigado pela participação, obrigado por vocês estarem conosco até agora. Obrigado, gente. Uma boa semana a todos, nos encontramos em segunda-feira às 20 horas novamente, fiquem com Deus e até a próxima semana. TVC3, com você na web, rotina esportiva na web, o melhor do esporte para você. Valeu, galera. Até segunda-feira, hein? Até segunda-feira. Todo mundo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí